Boa tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é José Mar, trabalho na Prefeitura Municipal de Cascavel, lá no oeste do Paraná, até pouco tempo atrás no Núcleo de Tecnologia Educacional, e atualmente eu estou em um outro setor de informática também, trabalhando com formação de servidores lá da Prefeitura na área de tecnologia e na área de tecnologia aplicada à educação também. Nas horas vagas, faço parte do Hacker Clube Cascavel, que é um espaço que a gente tem lá em Cascavel, que fomenta o uso de programação para crianças, robótica educativa, robótica em geral, automação e outras atividades não tão relacionadas especificamente à educação, mas com um pé bem grande dentro da educação, que é um espaço que a gente não consegue deixar de atuar. O meu motivo de estar aqui hoje é para falar um pouquinho sobre os projetos de robótica educativa que a gente tem lá dentro da nossa rede municipal. Uma característica da rede municipal lá de Cascavel é que trabalha com o público, com uma faixa etária de crianças pequenas, então, até no máximo 12 anos de idade. Então, são crianças bem pequenas. Às vezes, vocês vão ver algumas fotos aqui de algumas crianças de 8, 9, 10 anos trabalhando com programação e com robótica. A ideia inicial é fazer primeiro um breve histórico de como é que a gente chegou na robótica hoje lá, porque muita gente fala assim, ah, vamos levar a robótica para a escola. E aí? Por onde começar? Ah, vamos colocar lá, vamos comprar o equipamento, levar lá, enfiar os professores lá e deixa que o professor se vire e comece a trabalhar robótica na escola. E isso não é bem assim. No serviço público, quem é que trabalha no serviço público sabe que as coisas acontecem devagar, muito devagar. E você tem que começar esse processo e planejar a longo prazo para que as coisas aconteçam. Na educação, então, nem se fala. Você não pode chegar de supetão, enfiar a coisa lá dentro da escola e começar o processo. Ah, vamos trabalhar robótica, sem nunca nem ter trabalhado como é que pega no mouse com a criança. Então, existe todo um processo para que você chegue e, ah, agora dá para a gente colocar robótica nas escolas. Então, o processo é um pouco mais lento, um pouquinho mais demorado do que muita gente pensa. Bom, eu vou fazer um breve histórico da nossa rede municipal para vocês saberem mais ou menos em que pé que a gente chegou para que a gente pudesse ter robótica educativa nas nossas escolas. Bom, quando que a gente começou a ter informática nas escolas? Na rede municipal de Cascavel, a informática nas escolas, ela chegou lá em 1997. Então, já vai para quase, o ano que vem, faz 20 anos, que a rede municipal tem informática dentro das escolas. Inclusive, com a contratação de profissionais, de instrutores de informática para atuar dentro da escola. Toda escola da rede municipal tem um instrutor de informática dentro da escola. Ele fica lá, oito horas por dia, fazendo o atendimento dos alunos e a manutenção do espaço dentro do laboratório. Aqui, a gente tem um colega nosso que trabalha também na rede lá, atualmente em uma fundação, né, Luiz Fábio? Que é instrutor de informática, como eu. Meu concurso é de instrutor de informática. Eu sou pedagogo de formação, mas, na rede municipal, eu atuo como instrutor de informática na prefeitura. E esses instrutores, eles começaram a chegar lá em 1997, atendendo alunos em atividades de contraturno escolar, atividades de reforço, que é o mais comum hoje em dia. As atividades do laboratório, normalmente, são realizadas fora do horário de aula. O aluno vai lá, era, naquela época, na nossa rede, ele ia fora do horário de aula e realizasse as atividades. Normalmente, era um reforço escolar mesmo. Ela servia para reforço escolar e eram os alunos que tinham alguma dificuldade na escola que iam para esse espaço. Beleza? Vocês viram ali que o prazo deu quase 11 anos entre o início da informática e a chegada de um laboratório de informática na escola. Porque, até ali, a gente tinha lá dois, três computadores por escola. Quando a escola tinha muito, tinha cinco computadores dentro do espaço. Cinco computadores para atender 400 alunos. Então, foram 11 anos de processo de informatização da escola para que você pudesse começar a ter escolas com laboratórios maiores. Então, vocês podem perceber que o processo é demorado. E ele tem que ser construído ao longo do tempo. Então, em 2008, chegam os primeiros laboratórios grandes. Laboratórios com até 30 computadores que ficam lá dentro da escola para serem utilizados no horário de aula. Então, alguns momentos da aula, alguns dias da semana, os alunos são retirados da sala de aula normal e eles vão realizar as atividades deles dentro do laboratório de informática. Atualmente, os alunos ficam em torno de uma hora e vinte, uma hora, uma hora e vinte por semana no laboratório de informática. Todos os alunos, desde a pré-escola. Então, você tem atividades de informática com o aluno, desde a pré-escola. Isso já vai para 2008 até 2016, são oito anos. Oito anos que isso começou. Então, você tem alunos. Os alunos ficam na nossa rede, passando por esses espaços, por seis anos. Eles ficam nesse espaço. Então, seis anos, desde a pré-escola, o aluno fica passando pelo laboratório de informática e realizando nesses espaços. Então, se o aluno entrar na pré-escola hoje, e ele for ficar seis anos na nossa rede municipal, daqui uns três ou quatro, é que a gente vai começar a falar de programação com ele. Daqui uns três ou quatro anos. Mas, não é agora, na pré-escola. Ok? A gente vai ter todo um trabalho de informática, de aprender a usar o computador, de aprender a manusear as ferramentas do computador, para que depois você trabalhe robótica com ele. Se você for para uma escola em que os alunos não têm acesso à computação desde cedo, e já querem chegar direto com a robótica, você não vai conseguir fazer isso. Beleza? Então, essa é uma característica que a gente tem que pensar no caso da educação e na escola pública. Lembra? Se nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui de escola pública, não escola privada. Escola privada tem outra realidade. Mas, na escola pública, tem essas situações. Por quê? Na escola pública, muitos alunos ainda não têm acesso à tecnologia se não for na escola. Então, como é que você vai pegar um aluno que chegou hoje na escola, muitas vezes nunca viu um computador de perto, nunca pegou no mouse, nunca manuseou um equipamento, e já querer introduzir ele na programação, na robótica, em atividades que vão exigir uma habilidade que ele ainda não tem. Beleza? No ano de 2009, chegam os laboratórios do Programa Nacional de Informática na escola, nas escolas da rede municipal lá de Cascavel. Várias escolas de várias cidades do Brasil, isso aconteceu. O Programa Nacional de Informática na escola, o Proinfo, esse programa surgiu lá em 1997 também. 1997 e 1998. Ele foi criado nesta época. Então, um programa que criou-se em 1997, 98, os primeiros laboratórios grandes para as escolas começaram a chegar em 2009. São 12 anos de espera. Até então, iam 2, 3 computadores por escola. Mas, laboratórios mesmo, começaram a chegar com os programas, com o pregão 83, 2008, quem trabalha na educação conhece esses equipamentos, que chegaram 15 computadores, 18, dependendo do modelo do laboratório, 18 computadores para as escolas. Na nossa rede, a gente transformou esses 18 em 27. A gente dobrou a quantidade de telas dele e aí a gente conseguiu ampliar os espaços e atender até 27 a 30 alunos no laboratório, usando o mesmo equipamento. Como ele trabalha com aquela questão do multeterminal, você tem duas ou três telas para cada gabinete, Então, você consegue ampliar isso e atingir uma quantidade maior de alunos do Programa Nacional de Informática na escola. Em 2010, a gente iniciou as atividades do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal. Foi o ano que eu comecei a trabalhar com formação de professores e de funcionários no uso de tecnologia na escola. Até então, existiam formações, mas elas tinham outra finalidade. Por quê? Além de 2009 com a chegada dos laboratórios, eles vieram com o sistema operacional Linux. E aí a gente teve que começar do zero a formação dos profissionais. E muitos municípios não fizeram isso. Muitos municípios. Alguns aqui, quem trabalha em educação, sabem o que eu estou querendo dizer. Chegou o laboratório com o Linux lá e ninguém foi lá ensinar o professor a usar Linux. Nós começamos ali em 2010 com a formação de professores. De 2010 a 2015, foram quase 3 mil professores formados no uso básico, pelo menos, de Linux. Saber ligar, desligar, acessar o editor de texto, acessar o navegador web e saber utilizar o básico. Além da formação básica, a gente fez uma formação mais técnica para os nossos instrutores de informática. Porque a gente tem um profissional dentro da escola para fazer a manutenção desse laboratório. Então, se você tem 62 escolas, que é o nosso caso lá, algumas escolas com 900 alunos, outras com 700 alunos, todos nessa faixa pequena de idade. Lembrando, a gente não está falando de aluno de 15 anos. A gente está falando de aluno de 7 anos, 8 anos, 9 anos, para mexer nesse computador. Como é que você vai querer que o professor regente lá da sala de aula saia da sala de aula com a turminha dele de crianças, vá para o laboratório, ligue o computador e faça funcionar? Se você não der formação para ele e não der o suporte técnico para ele. Então, a gente começou essa formação com eles ali. Em 2010, com a chegada do Linux nas escolas, a gente mandou os nossos instrutores conhecerem Linux. Onde é que a gente vai para conhecer Linux quando a gente não sabe muita coisa? A gente vai em eventos de software livre. O primeiro evento que a gente mandou, a gente juntou 40 instrutores de informática, 47, e levamos eles para Latino Air, lá em Foz do Iguaçu. Como nós não estamos muito longe, a gente pegou um hostelzinho lá, alugamos um monte de quarto e levamos todo mundo lá para Latino Air. Fizemos uma caravana ali. E, nesse evento ali, foi, vamos dizer assim, onde eles abriram a mente para o software livre. Muitos, até esse dia que foram no Latino Air, tinham pavor de Linux. Não sabiam nem do que se tratava. E, com a levada, a apresentação desse mundo do software livre para eles, e a conversa com os profissionais que estavam lá, nós levamos sorte que, naquele ano, tinha uma trilha de educação bem forte na Latino Air. 2010 foi um ano muito forte a educação lá na Latino Air. E, aí, a gente teve algumas pessoas que deram uma base muito boa para eles, para que, no ano seguinte, a gente começasse formações mais técnicas com eles. E, eles abriram a mente. Hoje, se você for em qualquer uma das nossas escolas, nenhum dos nossos instrutores querem voltar para o Windows. Nenhum. Por quê? Reduz a manutenção do laboratório de informática, com o Linux, você não tem problema de vírus, pendrive, que os professores plugam no computador lá no Windows e espalham aquele vírus pela escola inteira. No laboratório de informática, não tem esse problema. E a própria quantidade de ferramentas disponíveis no Linux para a educação. No Linux tem muito mais recurso educacional do que no Windows. E gratuitos, ainda, por cima. Sem você precisar piratear o software para poder usar. Então, essa é uma das características. E o que a gente fez foi levar eles para conhecer esse mundo e abrir os olhos deles para isso. Ok? Bom, a partir de 2010, então, a partir da Latino Air, que o pessoal abriu a mente, a gente começou a formação desses profissionais. Os instrutores de informática da nossa rede receberam formação em Moodle, Jula, WordPress, Drupal, em várias ferramentas que eles pudessem estar usando na escola com os alunos. Ah, mas todo mundo usou Jula na escola? Não. Todo mundo usou Drupal na escola? Não. Todo mundo fez um servidor web dentro do laboratório? Não. Só que, alguns fizeram o Jula, alguns fizeram o Drupal, alguns colocaram o Moodle lá dentro da escola, alguns utilizaram os servidores web para compartilhar arquivo dentro da escola. Só que você dá a mesma formação para todos. Aquela pessoa é que decide qual o recurso que ela vai utilizar no espaço que ela está trabalhando. Essa é uma coisa que não pode ser imposta a eles. Você não pode chegar lá para o professor e falar, ó, você tem que usar esta ferramenta, se ele não tem afinidade com ela. Você apresenta todas as ferramentas possíveis para esse professor. E ele escolhe aquela que ele tem facilidade e tem habilidade para trabalhar. E a mesma coisa vai valer para os alunos depois. Tem que ser uma ferramenta que seja atrativa para o aluno dele. E não é toda escola igual. Não é todo local que é igual. Eu trabalho, atualmente, estou em uma outra secretaria. Mas, nas escolas, você tinha bairros em que os alunos preferiam ele mesmo encontrar o jogo na internet. Alguns já não têm tanta habilidade assim. Ele preferia que o instrutor deixasse os atalhos para ele. Cada escola é uma situação diferente. Então, a gente não pode tratar todos os ambientes escolares como iguais. Eles são diferentes. Aí, na mesma cidade? É. Mas não são iguais. Não são a mesma coisa. Então, todas essas ferramentas aqui, a gente foi fazendo treinamentos, formações, introdução ao Linux, várias distribuições para que eles pudessem experimentar. Qual que é a melhor distribuição que eu prefiro para servidor? Você decide. Eu apresento todas as opções. Você vê qual que você tem mais atratividade, qual você tem mais facilidade em trabalhar. Alguns preferem derivados do Red Hat, outros preferem derivados do Debian, outros preferem derivados do Slackware. Então, cada um tem sua habilidade e sua afinidade. Ok? Você apresenta todas para eles. Todos receberam todas as formações. E ele pôde escolher depois qual que ele queria utilizar. Isso foi a mesma coisa para a robótica. Ok? A gente deu uma formação inicial igual para todos. Quem tinha mais habilidade, quem gostava mais daquilo, foi se aprofundando. E aí, a gente conseguiu implantar alguns projetos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ok? Bom, em 2012, a gente iniciou uma formação com os instrutores nossos, com os nossos profissionais, de introdução à lógica de programação para crianças, que foi o Scratch. A gente começou a trabalhar o Scratch com os instrutores. Primeiro. Foram seis meses quase de formação no Scratch para eles. Para que eles tivessem facilidade. A gente tem 62 escolas. Dessas 62, 20 só, que o instrutor se identificou. E depois, no ano seguinte, conseguiu aplicar com os alunos. Então, dessas 62 escolas, a gente não obrigou que todo mundo tenha que se ensinar Scratch na escola. Não é isso. A escola, o grupo da escola, é que tem que decidir qual ferramenta que ele acha importante. E, no caso, o Scratch foi uma dessas opções. Então, em 2013, algumas escolas apresentaram e começaram a utilizar e quase 4 mil crianças tiveram acesso ao Scratch na escola. Algumas usaram por mais tempo, outras usaram por menos tempo. Algumas fizeram só as nove lições básicas. Outras fizeram, se aprofundaram, desenvolveram mais recursos. Mas você dá um, você abre a possibilidade, você mostra as possibilidades para esse professor, para esse profissional que está lá dentro da escola. Em 2013, ainda, em 2014, melhor dizendo, pode avançar ali, em 2013 mesmo, em julho, eu vim aqui no Fisli para apresentar os resultados desse projeto. Que foi em 2013, aqui mesmo, nesse local. Não nessa sala, mas nesse local. E eu estive aqui para falar sobre o Fisli. Aquele laço foi eu mesmo, tá? Não estranho. Bom, avança um pouquinho ali. 2014, iniciamos a formação em robótica educativa e na elaboração começamos a elaborar o primeiro projeto piloto. A gente colocaria em uma escola inicialmente o projeto. Ok? A gente fez esse processo de implantação ali. Para que esse processo se concretizasse, a gente fez parcerias. uma das parcerias foi com a fundação que a gente tem lá no município, a Fundetec. O Luiz Fábio que foi em uma outra palestra ali agora. Ele participou, ele é o coordenador, o gerente do laboratório de inovação dessa fundação. Ele é instrutor de informática, trabalhou na escola até 2013, por ali. Ele trabalhou na escola com a gente. Então, como a gente tinha uma certa facilidade de contato, a gente fez uma parceria com o laboratório. e o laboratório adquiriu uma parte dos kits de robótica da Ata Educacional. Se vocês verem o Douglas Sules ali, a gente conheceu aqui no Fisley de 2014 o material dele e a fundação adquiriu esse material para se fosse utilizado em uma escola nossa lá da rede. Isso foi em 2014, 2015, a gente iniciou essa implantação. E um outro parceiro é o Hacker Club em Cascavel. O que o Hacker Club fez ali de processo? O Hacker Club é um grupo de nossos instrutores mesmo. Eu tenho outros colegas que trabalham na rede e a gente tem um espaço onde a gente tem material de robótica, onde a gente estuda isso, onde a gente realiza workshops, oficinas, para quem quiser aprender um pouquinho sobre isso. O Hacker Club é uma sala que a gente conseguiu gratuitamente em uma universidade privada. Ela cedeu a sala, nos deu a chave e falou, essa sala é de vocês. Aí a gente vai lá, colocou todo o nosso equipamento lá dentro e esse equipamento atualmente ele é emprestado para as escolas. Então, uma escola quer fazer um projeto de robótica lá, quer fazer uma oficina, quer fazer alguma coisa, eles vão lá com a gente, conversam com a gente, a gente empresta todo o material para a escola, gratuitamente, sem custo algum para a escola. Então, esse é o papel do Hacker Club nesse espaço. Então, nessa parceria aqui do projeto piloto, na escola Loisman, nós emprestamos o material de robótica para essa escola. qual foi o investimento da Secretaria de Educação? Zero. Pelo contrário, a gente encontrou muita resistência ainda dentro da Secretaria para que esse projeto saísse do papel. Mesmo eu fazendo parte da Secretaria, a gente sempre enfrenta, quem trabalha no serviço público sabe o que eu estou dizendo, a gente sempre enfrenta certas resistências à inovação dentro da escola, à mudança dentro da escola. Então, essa escola, a gente conseguiu através de uma parceria com o Hacker Club e a Fundetec e a própria vontade da escola. Essa é uma outra coisa que se você... Ah, eu quero levar robótica para uma escola lá da minha cidade. Primeiro, procura a escola e vê se ela quer. Não é chegar e empurrar a água abaixo da escola. Olha, vamos levar robótica para a tua escola e pronto. Não. Você chega na escola, apresenta, argumenta, convence. a direção, uma coordenação, os professores, os pais, vai na reunião da PPS, explica para os pais qual que é a ideia do projeto e aí você convence a escola. Depois que você convenceu a escola, aí você convence o gestor. Não adianta você querer fazer o contrário. Convencer o gestor para o gestor impor para a escola. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, você tem que primeiro convencer a escola. A escola quer. A escola abraçou o projeto e a parte do momento que ela abraçou o projeto, convencer o gestor é o mais fácil. Porque primeiro você mostra para ele, olha, você não vai gastar nada para fazer. Ou você vai gastar pouco para fazer esse projeto funcionar. Um kit de robótica com Arduino, por exemplo, é barato. Se você parar para pensar que você pode comprar ali dez kits, você atende a escola inteira. Então, você vai gastar ali dois mil reais, atende cinco mil alunos. Se você quiser, não tiver dinheiro para gastar, é uma opção com robótica livre. E entre outras possibilidades. Bom, então, lá em 2015, a gente iniciou. A Fundetec adquiriu alguns kits de robótica, três kits de robótica da Ato Educacional. E o Hacker Club em Cascavel entrou com os demais confonentes para serem usados nessa escola. Essa escola, ela atendeu cem alunos por semestre nesse projeto de robótica. As atividades de robótica aconteciam em contraturno escolar, acontecem em contraturno escolar e os alunos que querem vão para a robótica. Uma outra característica. Não adianta querer você pegar a turminha do quinto ano inteira e falar, vou fazer robótica com a turma inteira. Metade da turma não gosta de informática ou não gosta de robótica. E não tenha preconceito de achar que são as meninas que não vão gostar. Pelo contrário, a maior parte dos alunos dessas turmas são meninas que se interessaram por tecnologia e por robótica. E as que melhor fazem também são meninas, por incrível que pareça. Há algumas situações, por exemplo, na segunda escola que a gente conseguiu implantar o ano passado, as melhores programadoras são as meninas. Elas têm mais facilidade, por incrível que pareça também, porque muita gente acha que é o contrário e não é. A habilidade das meninas são muito mais detalhistas na programação, o código delas fica muito mais limpo e tudo mais. Então, é uma característica bem interessante a gente olhar. Detalhe, eu estou falando de crianças de nove anos. Eu não estou falando de crianças maiores. Estou falando de crianças de nove, dez, onze anos. A gente tem criança nossa lá do grupo que participou do projeto de Scratch, participa do projeto de robótica, tem onze anos de idade e programa em C. E de escola pública. De escola pública, não estou falando de escola privada. Gente que muitas vezes não tem acesso à tecnologia fora da escola e tem habilidade com isso. Beleza? Então, aqui algumas situações. O projeto foi implantado lá o ano passado, no mês de maio do ano passado, maio, junho ali. E, durante o ano passado todo, ele funcionou nesta escola com esse material emprestado da Fundetec e do Hacker Clube Cascavel. No início deste ano, conseguiram uma verba de 25 mil reais, compraram uma impressora 3D para a escola, compraram os kits próprios da escola mais completo e essa escola está redondinha hoje lá funcionando o projeto. Pode avançar um pouquinho mais ali para mim? Então, essa escola tem toda essa estrutura, impressora 3D, materiais, todos aqueles robozinhos ali foram impressos na impressora 3D da própria escola. Inicialmente, eles tinham uma impressora 3D do Hacker Clube que a gente emprestou lá, ficou na escola seis meses aquela impressora e ela imprimia o material para ela poder usar e agora eles têm a própria impressora 3D deles lá adquirida da 3D Cloner que também está mostrando aqui. Vocês podem perceber que os contatos do Fizzle, da Latino Air, eles são importantes para esse processo e você manter contato com essas pessoas aqui são muito importantes para que você possa levar projetos lá para o seu dia a dia. Então, essa escola está 100%, está lá o Douglas Sules dando a oficina para os nossos instrutores do kit Ato Educacional. Ele foi até lá Cascavel, deu essa oficina para o pessoal, foi muito legal, muito útil, serviu bastante para o projeto. E mais recentemente a gente está colocando numa segunda escola. Como a escola comprou todo o kit dela, uma outra escola se interessou em também aplicar o projeto. O ano passado eles já tinham começado, já na metade do segundo semestre eles iniciaram o projeto de programação primeiro para depois entrar na robótica. É uma outra coisa que a gente tem que pensar, não é só chegar e já enfiar a robótica dentro da escola. Tem que ter um preparado, tem que ter uma preparação. Você começa por alguma coisa. Você começa ensinando a lógica de programação básica com Scratch, depois você entra com o Arduino e mostra a lógica de programação do Scratch dentro do Arduino com o S4A e aí você vai aprofundando o processo com crianças pequenas e assim funciona por etapas. Você não pode chegar e empurrar tudo de uma vez lá. Não adianta pular etapas no processo. Então, nessa escola, lá você está vendo aquela menininha pequenininha lá na frente, toda feliz, ela estava mostrando numa amostra de robótica para os pais dela o joguinho que ela tinha feito. Daquele tamanhinho lá, programando o joguinho lá dela que ela fez no Scratch e indo para uma atividade, um evento da escola com mais de 100 pais lá e ela no projetor mostrando o joguinho dela lá para os pais dela e para os pais dos coleguinhas dela. Aquela menininha ali, ela terminou o quinto ano, agora o ano feio do ano passado e esses dias ela postou um vídeo dela montando o robozinho dela em casa, fora da escola. Ela já não está mais na rede municipal, ela está em outra rede, na rede estadual de ensino que não tem projetos desse tipo e ela está continua interessada na área. Continua, ela postou um videozinho no YouTube, ela comprou um kit de robótica para ela e ela estava lá montando o robozinho dela em casa. Daquele tamanhinho ali. E programando isso depois. Pode avançar um pouquinho ali? E o material que a gente está usando atualmente nesta segunda escola é o mesmo material que foi usado inicialmente na outra e com o material que a gente fez também para a oficina do chão do Case Monstro. Quem já ouviu falar do Alexandre Case Monstro? Aqui. Poucos aqui? Alguns, né? Da Campus Party. Então, ele organiza lá a oficina do chão na Campus Party. O que a gente fez no ano passado? A gente levou ele lá para Cascavel. Agora ele está pertinho, já em Pato Branco lá, né? Então, a gente levou ele para Cascavel. Ele passou dois dias inteiros lá dando a oficina de chão para os nossos instrutores. Os instrutores que se interessaram o que quiseram, pegaram os kits emprestados do Hacker Club e foram fazer as oficinas de chão na sua escola. Replicar aquilo que o Alexandre tinha ensinado para eles. Lembrando sempre, começa por aqueles que querem. você mostra que dá para fazer ele...